Inteligência, rapidez, energia e jogo de equipa. É o que é preciso para participar e ganhar no novo concurso da TVI. Tenho centenas de prémios fantásticos para lhe oferecer, mas para os agarrar, vai ter de jogar. Se tem mais de 18 anos, inscreva-se com um familiar ou amigo. Envie um SMS para o 68887 e forneça os seus dados. Tantos prémios à sua espera. Inscreva-se já! Feito! Do you?